Achei o caminho nobre e vulgar Junte irmãs do fogo, água, terra e ar Algo oculto e impuro deve aflorar Bruxas vão em união, a glória alcançar Eu devia conhecer essa música? O caminho vai, vai se revelar O caminho vai, vai se revelar O caminho vai, vai se revelar Laços vão fazer a porta aparecer Sob o santuário eu irei marchar E não vou me afastar se a morte me encontrar Você tá vendo isso? Noite jaz e nos traz um ser familiar O espírito vai nos guiar Se o sol não brilhar O caminho vai, vai se revelar Vai se revelar Vai se revelar Vai se revelar O caminho vai, vai se revelar Ouça minha voz Bruxa, mãe, algoz Perverso é o caminho Vai te enganar O mal é sempre bom Errar é acertar Por provações irá passar Vagando sem parar Vai se revelar Vai ser que a porta abri Se o medo dominar Por caminho vai, vai se revelar O caminho vai, vai se revelar Vai, 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 vai se revelar O caminho vai, vai se revelar Nesse ritual, a glória é o final.